Então, eu queria que você explicasse mesmo o beabado a diferença de telemedicina, teleconsulta, e explicasse todas as ramificações. Tá. Então, telemedicina é uma prestação, vou falar mais simplificadamente aqui, é uma prestação de serviços à distância, né? Que engloba a teleconsulta, engloba a transmissão de dados, a comunicação entre pacientes, entre profissionais de saúde, ou laudos à distância, tudo isso, né? A teleconsulta, que é aquela vídeo-chamada, ela ficou muito conhecida no Covid, né? Todo mundo presente de casa, mas a saúde não poderia parar, e aí começaram a colocar a teleconsulta, e as pessoas se sentiram mais, assim, tranquilas, e tá sendo atendidas por um médico à distância, né? Porque não podiam sair de casa também, né? Ajudou até a gente a entender como é que funciona tudo isso. Como funciona. Outra coisa, assim, a saúde mental, né? Que a gente acabou ainda, acho que não falando dela aqui, mas é super importante, né? Então, hoje, o atendimento de psicólogos à distância é super comum, é mais comum. Até os convênios, né? Eles aceitam isso, né? O próprio SUS aceita isso. Você consegue fazer esse atendimento à distância com o psicólogo. Existem APPs que falam qual linha que você gostaria de ser atendido, qual a sua problemática, e consegue fazer uma triagem, né? Então, assim, a telemedicina é irreversível, né? Ela veio pra ficar, né, Felipe? Com certeza veio pra ficar. Ela já existia, sob outras formas, antes da pandemia, né? A área da radiologia, em específico, é uma área que adotou muito precocemente. Então, quando o paciente faz um exame de raio-x ou de ultrassom, ressonância, num hospital, já existiam sistemas que mandavam isso pra outro local, pro médico olhar aquela imagem e dar o laudo de outro local, né? Que é a teleradiologia. E o que a gente mais pensa em telemedicina é na teleconsulta mesmo, né? Que é você entrar, ver o seu médico, poder conversar com o médico. Eu acho que é importante comentar que é uma ferramenta super útil, é uma ferramenta que dá acesso a várias pessoas que não teriam acesso, mas ela também é uma ferramenta que faz muito sentido pra alguns contextos e menos pra outros, né? Por exemplo, no caso do atendimento de saúde mental, de psicologia, psiquiatria, com frequência, você vai conseguir resolver tudo o que você precisa por uma videoconferência e você não vai precisar estar fisicamente na frente do profissional de saúde. Agora, pode ser que você precise que o médico te examine, né? Nesse contexto, até existem algumas ferramentas pra fazer parte do exame físico à distância, mas se você tiver uma suspeita de uma doença que precisa de uma cirurgia, que o médico precisa palpar a sua barriga, né? Aí não tem muito jeito, né? Pra essas... Por isso que a gente tem visto muito em psiquiatria, psicologia, são várias especialidades que a telemedicina, a teleconsulta tem sido muito utilizada, enquanto que pra outras tem sido um pouco menos, porque demandam esse contato mesmo corpo a corpo pro exame físico. Tchau, tá? E aí E aí Obrigado.